Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Unamos os nossos corações e vamos juntos rezar a novena ao Espírito Santo. Quinto dia da novena. Tem como título o Espírito Santo e os seus frutos. Oremos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito Santo e os seus frutos. Chamamos frutos do Espírito Santo Aqueles preciosos efeitos que Ele produz nas almas Mediante a infusão dos seus dons Os quais, postos à disposição das almas Tornam-nas fecundas de atos sobrenaturais de virtudes Que são frutos de santidade e vida eterna A nossa natureza viciada em Adão É como uma árvore silvestre que dá frutos amargos e ingratos O Espírito Santo realiza nestas árvores um saudável enxerto Que as faz, de certo modo, transformar a natureza Onde o suco vital, ou seja, a natural virtude operativa do homem Passando pelo novo enxerto Nele recebe as boas qualidades E dá frutos doces e salubres E falando propriamente Não é o homem que produz aqueles bons frutos Mas o Espírito Santo Princípio eternamente fecundo da vida sobrenatural Toda árvore boa ou má Se conhece pelos frutos que produz E cada ramo da árvore Frutífera será por Deus podada Afim de que produza maior fruto Citação de João 15, 3 Não basta, portanto, o enxerto Para que uma árvore ruim produza bons frutos É preciso que o empenhado agricultor Faça a poda e que a cultive E é aqui que acontece o miserável naufrágio Da virtude de tantos cristãos Que relutam diante do sofrimento Gozam aqueles de serem enxertados Com o precioso broto da graça divina Mas não querem depois Que a mão providente do celeste agricultor Lhes pode Isto é, não querem despojar-se totalmente Dos seus afetos terrenos Não querem cortar generosamente Suas paixões favoritas E mesmo que quisessem ser ramos Os frutíferos da árvore do paraíso Querem também reter em si Os parasitas selvagens do antigo inimigo Isto é, afetos mundanos Amor próprio, orgulho, avareza E coisas semelhantes Mas esses vergonhosos ramos Que mesmo diante do precioso enxerto Permanecem selvagens e estéreis No fim, não serão rejeitados E lançados ao fogo Meditação Oremos a oração de meditação Ó Divino Espírito Que pela igreja sois chamado Criador Não somente porque sois Em relação a nós, criaturas Mas também porque Movendo nas nossas almas Santos pensamentos e afetos Criai em nós Aquela santidade que é obra vossa Venha também sobre nós A vossa benéfica virtude E enquanto nós vos honramos Com este devoto exercício Dignai a visitar com a vossa divina luz A nossa mente E com vossa suprema graça O nosso coração Para que as nossas orações Subam agradáveis a vós E do céu desça sobre nós A abundância de vossas divinas misericórdias Amém Oração Ó Divino Espírito Se eu considero que também na minha alma Realizas aquele enxerto Salutar Pelo qual está a mesma alma Deveria produzir frutos de vida eterna Reflito na minha deplorável instabilidade Liberam um amargo suspiro Do meu coração Onde estão aqueles frutos Que eu como um ramo de árvore divina Deveria produzir Aqueles frutos Que deveriam estar maduros Pelos ardores celestes do Espírito Santo Quantos são? São perfeitos? Um outro amargo suspiro É a resposta Mas de quem é a culpa Desta vergonhosa esterilidade? Senhor Eu me acuso diante de vossos pés A culpa é minha, Senhor É toda minha Eu não quis Pela vossa mão benéfica Fosse tirado de minha volta As ervas daninhas Das paixões E dos vícios E recusei o ferro salutar Da mortificação cristã A assídia se opôs em mim Às santas obras A frieza e a inconstância Apagaram meu fervor Não correspondi fielmente Às vossas graças Ó divino Espírito Sou semelhante A uma planta estéreo E inútil Não estando apta Senão a ser lançada ao fogo Meu Deus Para o fogo do inferno Não quero ir Lança-me mais ainda No fogo do vosso amor Que purifica as almas E torna as fecundas De santos frutos Oração final Ao prometido E suspiro consolador Espírito Santo Procedente do Pai E do Filho Que escutando A unânime oração Dos discípulos Do Salvador Fraternalmente Reunidos no cenáculo Descestes para consolar E santificar A igreja nascente Sede propício As nossas súplicas Reacendei o vosso divino fogo Nos corações dos homens Fazei resplandecer a vossa luz Até os confins da terra Chamai novamente ao seio Da mãe igreja romana Todas as igrejas separadas Ó Espírito Santo Que sois o amor Piedade de tanta mediocridade E de tantas almas Que se perdem Fazei com que rapidamente Aconteça aquilo Que Davi profetizava dizendo Mandai o teu espírito Fazei-nos novas criaturas E assim renovareis A face da terra A partir dessa Consoladora profecia Unidos em oração Como nos ensina a igreja Com plena confiança Repitamos Enviai o vosso espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Amém Possamos continuar Na presença de Deus Que é Pai Filho e Espírito Santo Co deliver Co shimmer